A estrela, a estrela vem, a estrela, a estrela, a estrela, a estrela vem Ela vem me ensinar o amor de quem quer ver Ela vem me ensinar o amor de quem quer ver Ela vem me ensinar o amor de quem quer ver Ela vem me ensinar o amor de quem quer ver Ela vem me ensinar o amor de quem quer ver Ela vem me ensinar o amor de quem quer ver Ela vem me ensinar o amor de quem quer ver Ela vem me ensinar o amor de quem quer ver Ela vem me ensinar o amor de quem quer ver Ela vem me ensinar o amor de quem quer ver Ela vem me ensinar o amor de quem quer ver Ela vem me ensinar o amor de quem quer ver Para sempre, amigo do meu irmão, para sempre, para sempre, amigo do meu irmão. Ele é a minha luz, esse mundo de ilusão, ele é a minha luz, esse mundo de ilusão. Jovem Estrela, 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 Jovem Estrela O amor de quem quer bem, é a saúde e o bem estar. Consagrando esse amor, para sempre não faltar. Consagrando esse amor, para sempre não faltar. Para sempre, para sempre, amigo do meu irmão. Para sempre, para sempre, amigo do meu irmão. E ele é a minha dor, neste mundo de Lutã. E ele é a minha dor, neste mundo de Lutã.